Bem-vindos ao Magicadora Especial e no programa de hoje eu trouxe duas histórias do Dillandog nova série número 22 com Remington House e o Dillandog Fantasma no Escuro que é a edição número 27 com a série mais clássica, por assim dizer, nos primeiros 100 números. Bem, essas duas edições elas são uma pegada de horror bem interessante. Acho que o Remington House é mais agressiva por assim dizer, mas ambas vão fazer referência ao cenário do cinema de horror estadunidense que é o grande tema do Dillandog. Bem, Fantasma no Escuro ela faz parte de uma história recorrente ou de um personagem recorrente que é justamente esse carinha aqui da capa. Não o Dillandog mas o cara que está quase matando o Dillandog. Ele é conhecido como Manatirachi e é um cara é um espírito que habita a escuridão e tem uma influência muito grande do Fred Krueger. Bem, esse personagem ele foi, já apareceu algumas vezes. Aqui no Brasil acho que a única vez que apareceu foi na edição número 34 do próprio Dillandog, mas aqui foi aquele formatinho da Mythos número 29 e depois, bem, mais pra frente ele vai aparecer num crossover do Dillandog com Morgan Lost sim, tem um crossover do Dillandog e Morgan Lost, mas a gente já conversou isso num podcast do Fortaleza Quântica e também num clube de leitura aqui nesse... bem, procurem no canal, vocês vão encontrar. E mais recentemente... bem, teve uma... teve uma história na revista Colorfest, mas mais recentemente ele faz parte de uma trilogia edição 409 a 411 do Dillandog, esse personagem, ele é trabalhado. E aqui a gente tem uma história que foi publicada originalmente em Dillandog 68, em abril de 92, é do Claudio Caverotti, com o Picato. E, bem, a história já começa bastante sangrenta, com uma mulher sendo perseguida no meio da floresta, a gente não vê quem é o assassino. é uma introdução a la Slasher, muito bem feita, que vai ambientar, vai trazer essa atmosfera de morte e perigo a todo momento, mas que depois dessa breve introdução, quando vai pro Dillandog, meio que perde um pouco a parte de horror. Ainda vai ser trabalhado, mas o horror ele é amenizado. Bem, isso a gente já pode começar com o garoto que vem dessa cidade onde essa mulher morreu, uma cidadezinha, um condado próximo de Londres, e que tem um peculiar elenco de excentricidades, como uma inspetora que é assombrada por um passado, que a gente vai descobrir o que acontece ao longo da história, uma usina atômica bastante problemática, e crianças que cantam, no melhor estilo também, Fred Krueger, uma cantiga sobre assassinato. Aí eles ficam cantando sobre um fantasma que viria matar as pessoas vindos da escuridão. É uma história que tem essa atmosfera de horror, mas com crianças amenizando um pouco a ideia do próprio horror, e que vai lembrar o Fred Krueger, não só pelo personagem, por esse Manatirati, que a forma como ele aparece, a forma como ele ataca, é quase um habitante do pesadelo, que vai atacar as pessoas e que se fortalece a partir disso, mas o sarcasmo dele é parecido com o Fred Krueger. Essas cantigas são parecidas com o Fred Krueger. A única coisa que muda um pouco é, não a conclusão, mas... Bem, eu deixo para vocês lerem a história, porque eu vou acabar revelando. O que acontece é que eu tive uma surpresa bem grande, lá para a segunda, o terceiro ato da história, quando a gente tem as revelações e o caminho para a conclusão, se encaminha para a conclusão da história, que vai surpreender mesmo essa escolha que foi feita, e depois, bem, esse personagem vai ser retomado algumas vezes no futuro. Já Hamilton House, ele faz parte já dessa série, que é a nova série, ele tem o texto da Paula Barbato com os desenhos do Sérgio Gerasi. Foi publicada em Dillandauke 360, em agosto de 2016, quer dizer, muito mais próximo. E enquanto o Fantasma no Escuro, ele tem esse teor de slasher dos anos 90, mas um slasher mais sobrenatural, o Hamilton House, as inspirações, ela vai muito mais para um terror clássico de casa mal-assombrada, lembra, tem elementos góticos, mas uma das questões mais preeminentes, que me lembrou, se for nomear um filme, é a casa de Emmettville. Então, isso já dá algumas, algumas, algumas dicas, mas olha só, a casa em cima da colina, né, em cima dessa casa, em cima dessa colina, nessa casa, houve uma série de assassinatos. Um garoto, ele mata, numa noite, ele mata o pai e começa a matar a família inteira, e depois taca fogo nele mesmo e morre. O Dillandauke, antes dele ser o detetive do pesadelo, quando ele trabalhava ainda na Scotland Yard, ele chega nessa casa, momentos depois do ocorrido, e por causa da fumaça que está saindo, que a casa está pegando fogo, e consegue evitar que a casa seja destruída. Porém, todas as mortes já tinham acontecido. O tempo passa, o Dillandauke sai do Scotland Yard, ele vira o detetive do pesadelo, e de repente, alguém bate a porta dele, que é uma, tipo de uma guia de turismo, que pede ajuda para o Dillandauke, para saber detalhes do que aconteceu quando ele chegou na casa. Bem, essa casa, numa forma bastante problemática que a gente tem do sensacionalismo, ela agora é palco de um museu do horror, né, um local que é visitado, e os guias mostram todos os cômodos onde as pessoas foram mortas, onde o massacre ocorreu sem o menor respeito por essas pessoas, simplesmente para lucrar com essa propriedade. Bem, é bastante impactante, porque aqui a gente vê um texto que vai mostrar o Dillandauke perturbado pelo passado. Ele já enfrentou várias coisas, mas o primeiro contato com esses vários assassinatos, assassinatos pesados, em vários formatos, com machadadas, com afogamentos, com estrangulamentos e outras coisas, ele ficou preso na memória do Dillandauke, ficou assombrando ele. E ter isso sendo trazido de volta à tona foi bastante incômodo para o personagem, esse incômodo a Paulo Barbato consegue passar para o leitor. Mas, muito além disso, a gente tem o desenhista. Aqui o Sargerast, ele tem um desenho bastante carregado nos detalhes, que vai lembrar também esses desenhos, esse quadrinho de horror neogótico dos anos 70, e que se torna opressivo, é tão detalhe, é tão detalhado que se torna opressivo. Os quadros, os traços, os elementos, tudo está aí, tudo está gritando, para que você vá embora, para que você não fique dentro dessa casa. E aqui tem alguns detalhes de momentos que o desenho, ele muda, né, para capturar a percepção da própria casa. Então, bem, Hamilton House, acho que é um dos contos de horror mais interessantes dessa leva recente que a Mythos vem publicando. Enfim, eu não vou revelar mais para não revelar detalhes de uma trama pequenininha, de apenas 100 páginas, mas elas são perturbadoras. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o apadopresso no Facebook, me sigam no Instagram, no arrobaopressogaudio, comentem se vocês estão lendo o Dilan Dog, não estão, a nova série, a velha série, a série de graphic novels, ou qualquer outro especial, a gente conversa nos comentários, mas, além disso, tem o arrobaopressogaudio, a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast de um dia, amigos meus, a gente faz filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas. Bem, são episódios atemporais, porque eles têm várias recomendações, então entrem lá, procurem no Spotify, no Corelid, ou qualquer outro agregador de áudio, vocês vão gostar bastante, e link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas. Dilan Dog é uma delas que você encontra na Amazon, vez ou outra, em alguma promoçãozinha, que sempre ajuda a gente pagar um pouco menos. Enfim, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. E aí E aí E aí